Instrumentos do Tempo Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 20 Bem-aventurados os misericordiosos Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu Lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso Diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação Aprendamos a contuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora Ajudando aqueles que nos desajudam Amparando aos que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes Defrontado pelo rico, se é misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração A frente do necessitado, se é igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade Se usares a misericórdia para com teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho A serenidade será um bálsamo a fluir do teu verbo, da tua palavra E a extravasar-se da tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão Da secura e da aspereza em torno dos próprios passos Por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos Plantemos-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem Na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa E sim para os momentos de tempestade e incompreensão Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem Que se agitam e trabalham na materialização do bem comum Porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor Encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.